Toca com o berrante aí, ó. Toma demais. Toca com o berrante, Ricardinho. Vamos enragear a fazendeira da Paraíso. Foi uma visita que o meu amigo Toninho Russo fez a uma propriedade que eu tô vendo aqui agora. Os caminhões chegando lá pra poder embarcar o gado. A Fazenda Bela Vista, é isso que você esteve visitando, Toninho? É, a Fazenda Bela Vista. A Fazenda Bela Vista do seu Wander Batista Domingues. Eu estive lá com ele fazendo um embarque aí de 97 bois. Dele também, dos parceiros Carlos Eduardo, do Eliseu Reis e do Valtene Oliveira. São parceiros dele lá. Fizemos um embarque de 97 animais. Uma boiada extremamente jovem dele, sabe? A pasto, ela é suplementada, né? Então, assim, a gente vem acompanhando essas visitas aí. O projeto, né? O pessoal com interesse de produzir um gado em menos tempo, mais rápido, mais precoce. Então, assim, a gente vem vendo o melhoramento da genética e da idade do gado. Então, assim, agradecer o Wander pela recepção na Fazenda. O embarque foi muito bom. A boiada pesou praticamente quase 20 arrobas, de 19 para 20 arrobas deu. Então, assim, um excelente gado, um gado muito jovem. Parabenizar ele pelo trabalho que ele tem feito aí e pela parceria de muitos anos com a gente aí, Mauro. O parceiro nosso há muitos anos já. Esse aí que está, é o Wander? Está com você aí? É o Wander, correto. Grande Wander! Um abraço para você, Wander Batista Domingues. Um abraço para você e para toda a sua equipe aí da Fazenda Bela Vista. Parabéns aí pelo trabalho espetacular que vocês têm desenvolvido aí no meu querido estado do Pará. Eu queria aproveitar rapidamente aqui e dar um recado para a fazendeirada ali das regiões de Faro e Terra Santa, Toninho. Depois de amanhã, dia 30, domingo, encerra o prazo final para vacinação contra a febre aftosa nessa primeira etapa e a Depará já avisou que não haverá prorrogação desse prazo. E atenção você, pecuarista, tá? Lá de Terra Santa e também de Faro, você só tem hoje, sexta, sábado e domingo para vacinar o gado, até porque a partir de segunda-feira começa a campanha de vacinação, a primeira etapa para todo o estado do Pará. Fica aí essa prestação de serviço do Giro do Boi e da Friboi aí para a fazendeirada paraense, Toninho. É isso mesmo, Mauro, é isso mesmo. Segunda-feira já começa a campanha de vacinação aqui no estado, todo mundo pega a firma aí para vacinar, fazer as comunicações, deixar tudo organizado. Maravilha, então. Obrigado mais uma vez pela sua participação aí, pelo seu registro. Um forte abraço, Toninho, até a próxima.